Nesse mesmo ano de 1988, outro brasileiro dava as caras dentro das pistas da Fórmula 1, Maurício Gujoumin. O Gujoumin estreia na Fórmula 1 no Grande Prêmio do Brasil de 1988, correndo pela marcha. Equipe onde ele ficaria por quatro temporadas, ali na virada dos anos 80 pros anos 90. De 89 em diante a equipe passaria a se chamar Leighton House, mas era a mesma equipe, era a marcha. E o Gujoumin conseguiu fazer várias performances boas no decorrer desses anos, dos últimos anos da década de 80. Como o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1988, onde o Gujoumin cruza a linha de chegada na quarta posição. Ou o Grande Prêmio da Hungria de 88, onde o Gujoumin termina em quinto. Mas o seu melhor resultado da carreira viria no Grande Prêmio do Brasil de 1989, onde o Maurício Gujoumin buscaria o seu único pódio em sua carreira na Fórmula 1. Cruzando a linha de chegada na terceira posição em Jacarepaguá. A torcida que tinha lotado o autódromo de Jacarepaguá pra ver uma vitória do Ayrton Senna, que era o favorito ali naqueles anos. Com um belo desempenho do tricampeão mundial Nelson Piquet, viu um show do Maurício Gujoumin na pista. Depois desse pódio conquistado no Brasil em 89, o Gujoumin ainda fez outras grandes performances dentro da Fórmula 1. Como o Grande Prêmio da França de 89, mas sem buscar outros grandes resultados. Até deixar a Fórmula 1 no final da temporada de 1992. Buscou um pódio na sua carreira na Fórmula 1, conquistou um total de 10 pontos. Sendo todos eles conquistados dentro da década de 80. E aí, voltando no tempo... Não preciso convite Vou sair pra ouvir um bom som Uma banda de rock Uma banda de rock Uma banda de rock Tchau.